MANGUEZAL 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 Oi! Tudo bem com vocês? Sou o Caranguejo Fred. Sou um dos Amigos da Jurelia. E hoje eu vim explicar para vocês sobre as árvores do manguezal. Esse é o mangue branco. Dessa árvore saem algumas flores de cor branca. Outra coisa que é legal é que no caminho das folhas a cor é vermelha. Essa é o mangue vermelho. É a árvore destaque do manguezal. No seu interior a cor é vermelhinha. E outra coisa que é legal é que as suas raízes ficam separadas uma das outras, como se fossem patinhas de uma aranha. Assim ela consegue ficar em pé nesse solo molenga do manguezal. Esse é o mangue preto. No seu interior a cor é amarelinha e ela respira através dessas raízes pontiagudas que chamamos de pneumatóforos ou pés que respiram porque o solo aqui tem pouco oxigênio. Então amigos, gostaram de conhecer as árvores do manguezal? São muito importantes para que tudo aqui funcione bem. Todas as aves do nosso planeta tem uma grande importância. Elas servem de abrigo para aves, macacos, fornecem alimentos e ajudam a regular o clima. Quem não gosta de ficar na sombra de uma árvore em um dia quente? Vamos cuidar das árvores, amiguinhos! Que tal agora você pegar o seu lápis favorito e fazer um super desenho das árvores do manguezal? Vai ficar incrível! Seja também um amigo da Jureia e compartilhe esses vídeos com seus amigos. Juntos vamos preservar! Jureia